E aí galera, beleza? Aqui quem fala VX e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou trazendo um vídeo muito insano mesmo, que é trazendo aí uma atualização que acabou saindo aí do Truque BR Simulator, galera. Um jogo aí recém-postado aí na Play Store, foi na base de janeiro que ele foi lançado na Play Store aí. E já tem muitas coisas novas, galera. Tem muitas coisas novas, muitas novidades aí que eu tenho pra falar hoje. Então fica até o final do vídeo aí que eu vou estar mostrando todas as novidades a vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu quero que vocês deixem seu like, se inscreve no canal e também ative o sininho pra não estar perdendo nenhum vídeo novo e nenhum conteúdo novo aqui no canal. E que também me sigam lá no Instagram, que lá é muito importante. Eu estou postando várias novidades lá. Quando sai a atualização, lá é a primeira mão que aparece. E também quem tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre jogo, me chama lá na página do Facebook. Quem não tem Instagram, chama lá na página do Facebook, que também é um meio de comunicação viável aí. Vai estar se comunicando comigo. E que também comentem aí nos campos do comentário aí o que vocês querem que venha nesse jogo. Pra quem não sabe, eu sou o beta tester desse jogo aí. E nesse jogo aqui, o que vocês pediam, eu vou estar passando lá pro desenvolvedor pra ver o que ele pode fazer, se ele pode adicionar, pode estar trazendo as próximas atualizações aí pra estar deixando o jogo mais realista e também no gosto de muitos jogadores. E bom, galera, como eu falei, são as novidades aí da atualização aí do Truque BR Simulator. Primeira novidade aí foi o novo sistema de troca de rodas, ok, curiosada? Dá pra estar trocando agora as rodas do caminhão. Pra quem já jogou esse jogo aí, sabe que ele tinha umas rodas meio simples. E agora dá pra colocar aquelas rodas que são mais atuais, que muitos caminhões eu já utilizo aí. Nem que não for de alumínio, mas muitos dos caminhões já utilizam esse tipo de roda. Que vai estar aparecendo agora na tela aí para vocês. E bom, galera, a segunda novidade aí que veio nesse jogo muito insano é uma nova carga, ok? Disponível apenas para o Bob, que é uma carga de combustível. Foi adicionada aí, como também foi adicionada apenas no Bob. Como também tem aí o acelo que tem a caçamba, só foi adicionada na caçamba. Também foi adicionado aí o sistema de pedestres, curiosada. Agora tem pedestres andando por cima das calçadas, tá aparecendo na tela agora. Muito insano mesmo os pedestres aí andando. Obviamente eles não têm física, tu passa por eles, tu passa por dentro deles. Mas mano, eu entendo que é uma beta do jogo. É uma beta, não é um jogo fase final. É uma beta sendo desenvolvida e está sendo melhorada a cada dia. Agora também tem separação de pinturas de rodas traseiras e dianteiras. No caso você pode estar se pintando separadamente as rodas dianteiras e a roda traseira. Você pode estar pintando de qualquer cor. Por exemplo, a roda de trás tu pinta de rosa e da frente tu pinta de azul. Tu pode estar escolhendo aí as cores aí do teu gosto. E agora também tem uma animação aí na água do jogo. Para deixar mais realista aí. Ficou bastante insano mesmo. Confiram aí, está passando na tela agora. Muito top mesmo. E bom galera, agora também tem função aí de alterar o brilho. E está deixando aí a cabine metálica, ok? Para quem não sabe o que é metálica, lá no WTDS já tem. Quem já utilizou essa opção tem. Por exemplo, se você colocar aí uma cor amarela e está aumentando o efeito metálico. Vai estar ficando dourado a cabine. Mesma coisa foi adicionada aí no Truque BR Simulator. Também foi adicionada aí correção de bugs, ok? Cuidado, para quem não sabe o que é correção de bugs. É fortemente, por exemplo, um caminhão está voando, alguma coisa assim. Eles corrigiram isso. Obviamente que nesse jogo não tem isso. Mas tem alguns bugs aí normais que eles estão corrigindo, ok? Cada atualização vem bastante correções mesmo. Uma coisa que eu valorizo demais. E também uma coisa que eu me surpreendi demais. Está vindo multiplayer, galera. Está vindo multiplayer nesse jogo. Muito insano mesmo. O jogo aí, por ter mais ou menos uns 3 meses aí já na Play Store. Ele está aí vindo com multiplayer, ok? O multiplayer está aí na faixa de 30% aí sendo desenvolvido já. Obviamente que 30% é bem menos da metade que está sendo desenvolvido. Eu como beta tester eu já sabia disso aí. Só que eu acabei esquecendo de fazer um vídeo aí. Para estar avisando vocês que já estava sendo desenvolvido. Cara, vai ser uma das coisas mais insano do mundo. Um jogo que praticamente é novo aí. Já vim com multiplayer já volt, cara. Muito massa mesmo. E bom, galera. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Como eu falei, Grunzada, não perca a chance de estar comentando aí o que vocês querem no jogo. O que poderia ser melhorado. Qualquer outras coisas. Porque como eu falei, eu sou beta tester desse jogo. Eu posso estar repassando lá para o desenvolvedor lá. Para ele estar corrigindo algum bug. Caso você tenha reportado algum bug. Ou quer que venha alguma outra coisa. Uma carga ou qualquer outro caminhão aí no jogo. Mas bom, galera. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Gostou? Já deixa seu like. Se inscreve no canal. E também ativa o sininho. Para não estar perdendo nenhum vídeo novo aqui no canal. Mas então é isso. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma